Alô, alô, moçada! No vídeo de hoje, falaremos sobre a dimensão biológica da sexualidade humana. Vem comigo! O que passa pela sua cabeça quando falamos sobre a sexualidade humana? Alguma forma de contato físico? Reprodução? Algum sentimento que ocorre quando você vê uma pessoa atraente? A sexualidade humana é tudo isso e muito mais. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é um conjunto de características físicas, psicológicas, afetivas e sociais que compõem os indivíduos. A sexualidade é experimentada de forma diferente nas diversas fases da vida. Durante a infância, ocorre o crescimento das nossas estruturas corporais. Já observaram o aumento de peso e o crescimento dos bebês? Esse desenvolvimento é percebido porque, quando muito pequenos, os bebês ainda não conseguem sustentar a própria cabeça, nem mesmo andar ou ficar em pé sem apoio. A cabeça do bebê é proporcionalmente muito grande em relação ao restante do corpo, mas as estruturas internas e externas do sistema genital já estão formadas nessa fase. A presença dos órgãos sexuais corresponde às características sexuais primárias. Quando falamos sobre sexualidade nessa fase da vida, podemos observar que ela se manifesta por meio de curiosidades e questionamentos sobre o próprio corpo. Na adolescência, a sexualidade assume um papel muito importante, pois é nessa fase que descobrimos e vivenciamos nossas escolhas, nos descobrindo como sujeitos sexuais. Vivemos nessa fase a puberdade, que é exatamente a fase que você está vivendo agora, não é? Você está passando por mudanças físicas e comportamentais causadas pelos hormônios sexuais. Em razão dessas inúmeras mudanças corporais e psicológicas, você pode estar se sentindo fragilizado e inseguro. Esse sentimento pode ser amenizado com os laços de amizade, que são muito importantes nessa fase. Na adolescência, inicia-se também o interesse sexual, a busca pela independência e pela identidade, e a necessidade de explorar os sentimentos e o corpo. Esses e outros interesses, às vezes, nos aproximam de preocupações da vida adulta e, às vezes, nos remetem novamente para caminhos da vida infantil. Esses conflitos são comuns a todos nós. Também é comum nos aproximarmos de outros adolescentes como nós, que tenham interesses similares e gostos parecidos com o nosso, como música, roupa, esporte e entre outros. Alguns sites na internet, as redes sociais e alguns aplicativos para celulares nos ajudam a estar sempre próximos dos nossos amigos, mesmo não estando perto fisicamente. Passada a adolescência, você chegará na fase adulta, por volta dos 20 anos de idade. É nessa época que o corpo está completamente desenvolvido e as mudanças biológicas que ocorreram na adolescência já se estabilizaram. Já na vida adulta, a sexualidade gira em torno do estabelecimento de um relacionamento ou da constituição de uma família, visando a vida conjugal e, quem sabe, até mesmo descendentes. Independente da escolha que você fizer na sua vida, boa parte dela será guiada por seus processos hormonais e biológicos. Bom, era isso que tínhamos para bater papo hoje sobre a dimensão biológica da sexualidade humana. Não perca nossos próximos vídeos sobre o tema. Bons estudos e até a próxima!